Vou trazer esse caso pra você agora, uma protetora, gente, de animais em Itajubi. Ela tá numa luta, ela tá desesperada, é uma luta judicial com o município por conta aí de animais que vivem com ela. E aí tudo isso começou após a denúncia de uma vizinha que não tá aceitando também porque são vários animais, são vários pets e a gente vai acompanhar agora essa discussão toda porque tem sido um transtorno por lá. Vamos ver, traz aqui na tela do PG. São anos dedicados ao trabalho voluntário com animais. Roseli resgatou vários das ruas e os acolheu em casa. Mas ela foi denunciada por vizinhos e começou uma batalha judicial. Talvez, eu não sei, por conta do barulho, ela diz que tem cheiro de xixi, mas o meu pintava super limpo, todos os dias, todos os dias eu jogo coisas pra não ter mau cheiro. Uma ação civil pública ambiental com um pedido de liminar de tutela antecipada determinou à prefeitura que realizasse a recolha dos animais em cinco dias. Mas na época o executivo pediu mais prazo para preparar um espaço adequado para o acolhimento. Era um prazo pequeno, cinco dias, então o município entrou com um outro pedido no Tribunal de Justiça suspendendo essa liminar, que foi acatado pelo Tribunal de Justiça e suspendeu essa liminar. Segundo Roseli, não há nenhum trabalho de recolha de animais abandonados em Itajobi. Ela disse que não há mutirão de castração desde maio do ano passado. A protetora também critica o fato de o município não oferecer sequer um veterinário para atender os animais domésticos, como cachorros e gatos, por exemplo. O veterinário que tem na prefeitura, ele é porte grande, então ele não atende, ele não tem uma sala específica para atender um animal doente. Nunca fez uma castração, ele não é qualificado para fazer esse tipo de atendimento. Esta semana, a vigilância ambiental esteve na casa de Roseli para a retirada dos animais. Eles vieram aqui sem o mandato judicial, com uma polícia militar, certo? E ela falou que tinha um mandato judicial. Inclusive, ficaram aqui um tempão e aí pegaram um cachorro meu, levaram, depois trouxeram de volta e eu não vi, porque eu estava, eu tinha ido lá dentro ligar para o advogado, e a hora que eu voltei eles tinham pego esse cachorro e levado. Eu acho que a princípio o cachorro que saiu lá primeiro, ela pegou, mas a partir do momento que ela falou que não ia deixar de entrar, esse cachorro foi devolvido para ela. No mesmo momento, a senhora Roseli me ligou, eu passei essas informações a ela, disse exatamente isso, senhora Roseli, pelo processo, a senhora não é obrigada a entregar nenhum animal à prefeitura de Itajubi hoje. Já que não havia a obrigação judicial, ela se opôs à entrada do município de Itajubi na sua residência, e os animais continuam com ela. O procurador admite a tentativa de retirar os animais, mas que tudo foi feito de forma amigável, uma vez que as baias já estão prontas e instaladas no recinto de exposições da cidade, fato que será informado ao Ministério Público. Nós vamos colocar lá um veterinário à disposição, ração, água, tudo à disposição, tudo por conta do município. Mas o advogado da protetora obteve do Tribunal de Justiça do Estado uma liminar que impede a remoção e que mantém os animais aos cuidados da protetora até uma decisão definitiva sobre o caso. O recurso obteve êxito e o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a decisão que mandou recolher os animais fosse suspensa. E hoje, esse é o estado do processo, essa é a decisão que está valendo. Ou seja, não há obrigatoriedade nenhuma que a Prefeitura de Itajubi hoje recolha os animais da casa da senhora Roseli, tendo em vista que tem uma decisão do Tribunal de Justiça determinando a suspensão da decisão que mandou recolher. É, até porque também a dona Roseli e a senhora que a gente acompanhou na reportagem, ela cuida dos bichinhos, né, com todo amor, com todo carinho também. A gente tem que olhar com outros olhos, né, tem que ter um bom senso nessa situação toda, nessa discussão toda, nessa briga aí que se criou entre ela, com os vizinhos também, que levou até a justiça. Tem que encontrar o meio aí pra que tudo seja resolvido da melhor forma sem brigas, né, tudo na paz de Deus pra que todo mundo conviva bem. Vamos aguardar também o que vai acontecer aí em relação a esse caso, mas a gente tem que buscar o melhor também pros animais.